Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional e hoje eu vou mostrar pra você como que você pode ter coragem pra recuperar a alegria no seu trabalho como é que você pode ter coragem pra ser feliz profissionalmente e é sobre isso que a gente vai falar porque quando nós não somos felizes profissionalmente a nossa vida fica travada e você vai entender os efeitos nefastos disso de uma vida infeliz profissionalmente e como isso impacta em tudo o que você faz que bom que você tá aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias é que você pode transformá-la pra você que tá chegando pela primeira vez, eu sou o Márcio Gata mentor de coragem, hipnoterapeuta e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem em 21 dias e destravar a sua vida se você está nessa situação, que bom que você tá aqui e diz de onde que você é diga de onde você está falando se você está chegando aqui pela primeira vez porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como ter coragem para ser feliz profissionalmente porque que hoje você não consegue ter felicidade na sua área profissional e como isso impacta brutalmente, brutalmente na sua vida como um todo vamos dar um bom dia aqui pra quem já está comigo aqui em todas as manhãs a Márcia Cardoso, bom dia Márcia, seja muito bem-vinda a Margarete Galvão, bom dia a professora Graciane, seja bem-vinda a Conceição, integrante da comunidade coragem, seja bem-vinda Conceição o Sandro Santana SP, também por aqui a Pathy, oi Pathy, seja bem-vinda a Pathy estava comigo ontem também no Mentoria Ao Vivo, seja bem-vinda a Mara.arigo, seja bem-vinda Mara a Neuza Moura, bom dia a Lúcia Lima, também por aqui, bom dia o Jorge Antônio Nogueira, também seja muito bem-vindo a Cícera, também por aqui Marta Oliveira, integrante da comunidade coragem, seja bem-vinda Andréia Sampaio, também a doutora Lídia Lídia, a doutora Lídia, seja bem-vinda a Tânia, integrante da comunidade coragem, seja bem-vinda a Danúbia Oliveira, também chegando por aqui a Rosemary Estrada, bom dia Rosemary Marcos, também por aqui, bom dia o Eduardo Santos, seja muito bem-vindo a Célia, também por aqui vou pedir sua ajuda, olha pega o aviãozinho, manda pra algumas pessoas que talvez precisem desse conteúdo, porque a maioria das pessoas vivem infeliz nos seus trabalhos a gente vai ver isso daqui a pouquinho então, eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa pelo menos uma pessoa que não é feliz verdadeiramente com o que faz e isso tem efeitos nefastos efeitos nefastos na vida dessas pessoas, das famílias dos filhos e por isso que é muito importante que você mande essa live pras pessoas que talvez precisem desse conteúdo pra gente começar a nossa conversa, claro a reflexão do dia uma ótima reflexão aqui pra você dá uma olhadinha se isso faz sentido pra você, olha só não se maltrate pelo passado a evolução, ela vem depois das lições aprendidas nunca antes e eu quero que você entenda que a gente às vezes fica apegado apegada ao passado e principalmente nos maltratando porque depois que aconteceu é muito fácil pra gente olhar onde nós erramos onde nós não fizemos é muito simples isso faz sentido pra você? coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido pra você depois que aconteceu você tem todo o cenário e aí, claro, é muito fácil é muito fácil pra você compreender aonde você poderia ter feito diferente mas você só aprende a lição depois que você passa então entenda que você continuar se maltratando pelo que aconteceu no passado isso não vai te libertar isso não vai te destravar pelo contrário pelo contrário vai deixar você cada vez mais presa faz sentido isso pra você? entenda que o que você aprende com o passado é o que é o que é realmente importante os aprendizados do que aconteceu farão com que você não cometa talvez o mesmo erro que você cometeu lá atrás mas ficar se autopunindo pelo que aconteceu isso não te leva a lugar nenhum e pode ter certeza que esse é um truque do ego o que é o ego gata? o ego é o guardião da sua mente de sobrevivência lembra que eu sempre falo aqui pra você tudo se trata de sobrevivência na nossa vida e principalmente pra nossa mente e pro nosso cérebro tudo se trata de sobrevivência o ego é esse guardião então pro ego é ótimo que você fique se lamentando que você fique sofrendo que você fique remoendo o passado por quê? porque isso não te coloca em ação porque a ação gera riscos toda ação tem o risco de dar certo e o risco de dar errado e pra sua mente isso é inseguro então entenda quanto mais você está controlada pelo ego mais você vive no passado mais você fica remoendo esse passado então você precisa aprender com ele e você precisa aceitar o que aconteceu e não ficar resistindo porque quando a gente resiste é como se a gente quisesse mudar esse passado e não tem como você só pode aprender com o que aconteceu faz sentido isso pra você? coloca aqui um coraçãozinho pra eu saber se isso fez sentido pra você se você compreendeu isso é o ego te controlando o ego é o guardião da sua mente de sobrevivência e ele não quer que você se arrisque por isso que o tempo todo ele te joga pro passado ou pro futuro ou ele te joga lá pro futuro pra que você fique divagando sem ação no presente a vida presta atenção eu quero que você escreva aqui pra você não esquecer a vida acontece no presente a vida acontece no presente não é no passado não é no futuro é no aqui e agora então quando você tá aqui comigo você tá construindo uma evidência que você quer algo diferente mas apenas isso não basta o que você precisa fazer a partir de agora você precisa entrar em ação você talvez precise de um plano e é por isso que eu vou te convidar mais uma vez aqui pro plano da coragem dia 4 de agosto daqui a 8 dias quinta-feira que vem não essa não amanhã a próxima às 21 horas horário de Brasília se você ainda não se cadastrou é gratuito é online e nesse dia eu vou abrir as inscrições pro programa blindagem emocional a décima turma e com uma condição realmente especial que você nunca mais vai ver então eu não vou dizer nunca mais mas muito provavelmente você não vai ver num curto espaço de tempo então esteja no dia 4 de agosto quinta-feira no plano da coragem você pode se inscrever por esse esse endereço bit.ly com y barra o plano da coragem ou você pode vir aqui na minha bio e você clicar no link que está lá tá bom e aí você se cadastra vamos começar então daqui a pouquinho a falar sobre como ter coragem para ser feliz profissionalmente deixa eu dar mais um bom dia para quem chegou aqui depois a Mara Gonçalves com quem eu tive o prazer ontem de falar ao vivo no Mentoria às 21 horas e 30 minutos bom dia Mara muito obrigado por você ter compartilhado a sua história o Tederaldo meu grande amigo seja bem-vindo mentor de negócios obrigado o Tederaldo que bom que você está aqui viu a Sueli Marcelino também bom dia a Sandra também por aqui Clóvis Soares Galvão integrante da comunidade coragem a Val Rodrigues fala Val seja muito bem-vinda Vander Lúcia também por aqui o Marcelo fala Marcelo seja bem-vindo a Flávia Serrano a Neide também tive o prazer de conversar ontem com a Neide no Mentoria ao Vivo que bom viu que bom que a gente teve esse papo viu Neide fiquei muito feliz Rubem Nilson fala Rubem Nilson também por aqui Rubem Nilson falei com ele na segunda-feira Adri Lordano seja bem-vinda Cristina Nakata integrante da comunidade coragem seja bem-vinda a Poliana Lopes também integrante da comunidade seja bem-vinda a Sônia a Rosa muita gente aqui a Nadir integrante da comunidade também a Domita a Soraia bom dia a Vica a Vicalaca nossa eu não sei desculpa Vicalaca deve ser Vicalaça talvez 17 deve ser isso né boa Marcelo a vida acontece no presente a Simone Barbalho também por aqui a Juliana Souza integrante da comunidade coragem bom dia bom dia mãe Rose Calero minha mãe tá por aqui também a Marinês bom dia a Simone a Ana integrante da comunidade coragem também por aqui o Wellington bom dia então agora pega papel e caneta porque a gente vai no ritmo alucinante agora porque a gente vai falar sobre este assunto aqui olha só por que que eu não tenho coragem para ser feliz no trabalho por que que eu não tenho coragem de realmente ser feliz profissionalmente e talvez você já se identifique talvez nesse momento você esteja se sentindo se sentindo infeliz sem a alegria sentindo a sua vida travada e aqui muito importante presta atenção uma vida profissional travada uma vida profissional infeliz ela impacta brutalmente em todas as áreas da sua vida em todas as áreas por que porque você é a mesma pessoa que é infeliz no trabalho que chega em casa que lida com seus filhos que lida com seu marido que lida com a sua esposa que lida com as pessoas ao seu redor você é a mesma pessoa então essa infelicidade ela vai ficar dentro de você e aqui uma coisa importante uma emoção isso é neurociência que eu vou te falar uma emoção ela demora cerca de 7 horas pra ela extravasar pra ela ir embora de você então imagina o seguinte você passa a maior parte do seu tempo na fase adulta dentro de um trabalho dentro da sua profissão a gente está falando aqui de cerca de 8 horas em média que você passa no seu trabalho 8 vezes 5 em 5 dias na semana são 40 horas são quase 2 dias da sua vida quase 2 dias inteiros da sua vida onde se você não tem essa felicidade essa alegria você está desperdiçando 2 dias da sua vida com essa infelicidade e aí a pergunta que eu te faço você acha que você vai suportar isso até quando? porque a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho e esse impacto você leva para a sua casa no relacionamento com seus filhos no relacionamento com a sua esposa com o seu marido com seus amigos então a gente precisa olhar para isso com muita seriedade por quê? porque isso altera toda a sua vida toda a sua alma todo o seu ânimo tantas pessoas desanimadas são pessoas que estão sem alma e quando elas estão ali naquele trabalho que elas detestam ou que não atinge as expectativas dela ela sofre e para sua mente presta atenção tudo é sobrevivência escreva aqui tudo é sobrevivência tudo é sobrevivência escreva porque é importante para você guardar tudo é sobrevivência e se a sua mente identifica que você está em dor a dor pode significar a sua morte e aí ela precisa te jogar para um prazer e normalmente ela vai te jogar para um prazer de curto prazo um prazer que ela sabe que já deu certo é o happy hour é o excesso de comida é o excesso de procrastinação é o netflix e isso vai criando um ciclo do sofrimento quantas pessoas quantas pessoas que você não conhece que estão infelizes nos seus trabalhos e como consequência tem uma vida totalmente infeliz e travada em outras áreas da sua vida infelizmente a maioria das pessoas é infeliz em seus trabalhos e existem duas razões que eu vou te mostrar aqui primeira razão presta atenção razão número um frustração frustração elas tinham uma expectativa só que por conta de diversas circunstâncias e aqui não cabe você ficar chorando pelas circunstâncias cabe a você compreender como você lida com essas circunstâncias porque é isso que te faz sofrer a sua expectativa não foi atingida porque a realidade é muito diferente existem pessoas que simplesmente se frustram com o salário com as condições do trabalho e elas acabam sem a coragem de mudar essa situação tudo bem então esse é um primeiro motivo escreva aqui frustração é uma razão das pessoas serem felizes em seus trabalhos elas se frustraram mas elas não conseguem ter a força para fazer algo diferente então elas acabam se conformando razão número dois e essa eu diria que atinge a maior parte das pessoas que é ela não escolheu o que ela desejava ela não escolheu ela simplesmente ela foi dominada pelas circunstâncias da vida e ô gata tem alguma coisa errada nisso? não, não tem porque às vezes a sua circunstância de vida realmente não te deixou escolha mas presta atenção a partir do momento que você começa a sentir esse incômodo em você a partir do momento que algo começa a gritar dentro de você não dá mais para você calar você até pode sufocar você pode até se anestesiar para fugir disso mas existe aí algo que vai o que? toda hora te lembrar que pode ser diferente sim e claro que as pessoas que não puderam escolher o que elas desejavam elas foram sim dominadas pelas circunstâncias e elas optaram por uma palavra e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer pela segurança elas optaram pela segurança isso é uma influência direta do ambiente é uma influência direta da sua história se você viveu lá na tua infância a escassez se lá na tua infância as coisas foram difíceis para os seus pais a segurança se tornou algo a ser conquistado e não tem nada de errado em você buscar a segurança só que as pessoas precisam compreender uma coisa a gente foi adestrada a acreditar que a felicidade ela é alcançada quando nós temos sucesso e o sucesso significa essa segurança porque quando eu atinjo o sucesso o que a sociedade diz e essa definição de sucesso tem a ver com dinheiro com estabilidade com uma casa com alimentação essa segurança esse sucesso é a segurança tudo bem faz sentido isso para você é a segurança e a gente passa a nossa vida inteira presta atenção sendo adestrada sendo adestrado a ser um sucesso a alcançar esse sucesso quando você é jovem isso até faz um certo sentido mesmo você não gostando do que você faz porque existe uma recompensa porque quando você é adulto você acabou de sair da infância da adolescência e é a maneira de você se colocar no mundo através de um trabalho então essa recompensa é como se você mostrasse para as pessoas que olha dei certo hein eu sou um adulto agora eu sou um adulto eu posso pertencer a este grupo de adultos tudo bem está fazendo sentido isso para você só que o tempo passa e para sua mente de sobrevivência tudo o que é dor tudo o que é dor pode te levar à morte então o que que acontece ela vai sempre ela vai sempre te jogar para alguma maneira de você sair disso para que você saia disso e por isso que essa inquietação começa a ficar mais forte na sua vida existe um estudo de Harvard aliás tem um livro do Sean Anchor chamado o jeito Harvard de ser onde ele estudou muitas pessoas que passaram pela universidade de Harvard nos Estados Unidos que é uma das mais conceituadas do mundo e muitas pessoas que ele estudou ele percebeu que essas pessoas elas alcançaram posições e status profissionais realmente muito muito desejados pela maioria só que elas não eram felizes e qual é a conclusão não é o sucesso que traz a felicidade e agora eu quero que você escreva aqui para você não esquecer é a felicidade que gera o sucesso escreva aqui felicidade gera o sucesso é o contrário o problema é que a gente foi adestrada a acreditar que o sucesso vai nos levar à felicidade e não é a felicidade que nos leva ao sucesso e tem uma maneira muito fácil de você entender isso você produz melhor quando você está doente ou saudável como é que você produz você produz mais melhor quando você está o que doente ou saudável com certeza quando você está saudável você vai produzir mais quando você está alegre ou infeliz com certeza alegre a alegria presta atenção a alegria é o combustível da ação a alegria é o que faz a sua potência de agir entrar em ação a potência de agir é como o motor do seu carro sem o motor esse carro não anda mas pra ligar esse motor você precisa de combustível a alegria é o combustível faz sentido isso pra você você precisa você precisa ter alegria no que você faz por isso que a vida que você está levando hoje ela tem uma forte influência da sua vida profissional e dos seus resultados profissionais porque também você pode estar você pode gostar muito do que você faz mas você não tem o resultado que você gostaria e isso tira a sua alegria tudo bem faz sentido isso pra você e aí o que que vai acontecendo a sua vida ela vai ficando travada e isso significa que você caiu na corrida dos ratos e o que que é a corrida dos ratos sabe aquela gaiolinha que os ratos ficam os ratos de laboratório ficam ali correndo 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 essa talvez seja a sua vida hoje você fica correndo 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 sem nenhum sentido e a tua vida está travada e aí o que que você precisa você precisa se anestesiar mais pra suportar a dor aí o happy hour que era só de sexta-feira se vira vira happy hour no sábado no domingo na segunda na terça na quarta na quinta na sexta há umas duas semanas eu passei aqui perto de onde eu moro numa segunda feira por volta de oito horas da noite eu eu fiquei impressionado com os bares é uma rua de bares todas as ruas lotadas todos os bares lotados todos os bares lotados numa segunda feira ô gato as pessoas não podem se divertir na segunda feira claro que podem mas isso não é o normal isso não é o normal numa segunda feira as pessoas estarem num bar é porque a dor tá muito grande e aí elas precisam se anestesiar e aí o que que acontece elas acabam pra suportar essa dor gastando mais do que elas tem e pra isso elas precisam trabalhar mais e elas ficam presas elas não saem do lugar e a vida fica travada a vida fica travada alguém aqui se identifica com isso coloca eu aqui se você se identifica com isso tá fazendo sentido isso pra você e isso claro abala a sua autoestima tira a sua confiança tira a sua confiança você não consegue agir e aí mais um efeito nefasto da corrida dos ratos que é o conformismo você se conforma você acha que a vida é assim mesmo você aceita a vida da mediocridade na sua vida essa vida ruim essa vida que tira a sua alegria você se conforma e aí você acha que isso é a vida que vale a pena você passar por esse sacrifício porque no final do dia tem um copo de cerveja te esperando isso isso não é vida isso não é vida só que você precisa entender porque que você tá se conformando com isso você tá se conformando por conta dessa segurança que você foi adestrada a buscar e na verdade é uma falsa sensação de segurança é uma falsa sensação de segurança ontem no mentoria ao vivo eu conversei com a Neide a Neide tava contando a história dela a Neide ela pensa em fazer uma transição mas ela tá com medo por quê? porque ela tem hoje uma segurança ela tem uma segurança no trabalho que ela no qual ela ela tem lá uma relação de amizade com o dono da empresa e ela se sente segura mas é uma falsa sensação de segurança por quê? porque ela não ela não controla as circunstâncias ela não tá no controle dessas circunstâncias o mercado pode mudar do dia pra noite e aí com isso acabou a segurança dela você só vai se sentir segura presta atenção no que eu vou te falar quando você tiver o controle quando isso tiver mais no seu controle tudo bem? a Vânia como sair dessa falsa segurança? já vou falar disso já vou falar disso tudo bem? a Flávia estava conversando com a minha mãe esses dias sobre isso as pessoas por algum motivo não é porque gostam não não entendi aqui esse final Flávia mas as pessoas estão conformadas e elas até desejam mudar quem aqui gostaria de de realmente por exemplo como a Neide contou ontem pra mim no Mentoria ao Vivo de fazer uma transição de carreira de fazer uma coisa diferente coloca aqui mas quem se sente paralisada você deseja mas você tá paralisada a Márcia aqui em Alfenas cidade universitária em Minas Gerais sempre bares com muitas pessoas sempre de domingo a domingo isso é um adestramento que já começa na faculdade a pessoa já já vai aprendendo que a maneira dela aplacar a dor é sempre através da bebida alcoólica e eu já fui muito assim também não tô aqui não sou moralista não porque eu vivi nisso bebendo até 5 anos atrás é de 5 anos pra cá que eu não coloco uma gota de álcool na minha boca ó várias pessoas aqui ó deixa eu ver o Wellington eu a Flávia eu a Simone a Mara eu me sinto paralisada a Mônica eu desejo muito você tá paralisada e eu vou te contar uma história você conhece o dilema do burrinho e talvez você esteja vivendo o dilema do burrinho presta muita atenção era uma vez um burrinho que tinha andado 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 quilômetros e quilômetros e quilômetros e ele tava com muita fome ele estava com muita sede porque ele tinha andado 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 não tinha comido nada não tinha bebido nenhuma gota de água aí o burrinho ele chega num momento ao pé de uma montanha e aí ele vê duas placas de um lado água água fresquinha e do outro e do outro comida tinha grama pra ele só que ele tinha que andar escolher uma dessas duas estradas porque elas não estavam perto ele teria que ir e andar caminhar mais até chegar na água ou na grama e aí o burrinho ficou se eu escolher a estrada da água eu vou morrer de fome e se eu escolher a estrada da comida eu vou morrer de sede se eu for pra lá eu perco alguma coisa se eu for pra lá eu perco outra sabe o que aconteceu? o burrinho morreu decidindo fez sentido pra você? talvez você esteja vivendo nesse momento o dilema do burrinho eu vou morrer de sede ou eu vou morrer de fome só que ele morreu ele morreu de qualquer jeito e sem decidir está fazendo sentido isso pra você? o burrinho morreu decidindo e você precisa entender que você pode sim decidir só que pra isso você precisa de preparação escreva aqui preparação você precisa de preparação não dá pra você fazer uma escolha sem estar preparada não é algo que você acorda e fala não agora eu vou realmente fazer a minha transição de carreira se você não estiver preparada ontem eu tive o prazer também de conversar com a Cris Marquiori que é integrante da comunidade coragem e ela é minha mentorada também e ela contou a Cris ela 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 trabalha há mais de duas décadas no serviço público que é mais segurança que um serviço público aquilo é realmente segurança só que ela estava infeliz extremamente infeliz e ela se preparou ela se preparou pra fazer ela vai fazer ela tá já construindo a nova carreira dela a carreira que realmente tem a ver com ela e ela vai sair nos próximos dias nos próximos dias ela vai pedir a exoneração mas pra isso exigir o que? preparação não dá pra você fazer algo só no impulso isso é praticamente um um erro muito grande e agora você talvez esteja perguntando gato entendi e como que eu tomo essa decisão como que eu tenho coragem pra ser feliz profissionalmente tem a ver com essa preparação que a gente vai falar agora tudo bem? então presta muita atenção aqui pega o seu papel pega a sua caneta pra você anotar tá bom? a primeira coisa você precisa identificar a sua paixão qual é a sua paixão? ai ô gata mas a minha paixão não dá dinheiro esquece isso agora qual é a sua paixão? eu garanto pra você que se você tiver conhecimentos você faz você cria dinheiro com a sua paixão pode ter certeza disso escreva aqui escreva aqui qual é a sua paixão quero saber estou curioso pra saber qual é a sua paixão uma boa pergunta pra você entender a sua paixão o que você faria até de graça o que você faria até de graça o que você ama fazer e te traz alegria e coloca aqui sem filtro você pode falar o seguinte dançar beleza ah ô gata então significa que eu tenho que ganhar dinheiro dando aula de dança não sei porque essa paixão tem a ver com a sua habilidade única escreva aí no seu caderno habilidade única todos nós temos uma habilidade única e essa habilidade única é a mãe das nossas habilidades tudo bem? faz sentido isso pra você? ah a Cris Marquiori tá aqui ó arte boa Cris ah Gabi e quando a gente se perdeu tanto de si que nem sabe é recomeçar é resgatar como você já vem nesse processo Gabi mas você precisa agir tudo bem não adianta ficar dentro dessa fala vitimista ah eu me perdi o que que eu faço? eu me perdi eu vou lá e vou me resgatar é ação coragem é ação tudo bem? então identificar a sua paixão identificar a sua paixão tá bom? ó a Márcia faça o artesanato bonecas excelente a Poliana jardinagem plantas identifique a sua paixão esse é o primeiro passo o segundo tem a ver com habilidades conhecimento você precisa buscar conhecimentos para aumentar a sua habilidade em relação a tua paixão e dois conhecimentos sobre por exemplo o mercado ontem para a Neide até fiz um desenho no mentoria ao vivo existe o que que você sempre precisa olhar a paixão como a gente falou há pouco a habilidade que você tem para essa paixão e demanda ou seja você precisa entender se nesse nisso que você quer fazer o que você deseja existe demanda existe pessoas que vão comprar isso de você tudo bem faz sentido então você busca conhecimentos não apenas para aumentar sua habilidade mas conhecimentos desse mercado e são conhecimentos que você ainda não tem mas que você pode conquistar em março desse ano eu dei um treinamento exclusivo para a comunidade coragem chamado vivendo de propósito onde eu falei exatamente sobre isso né claro foram quatro quatro sábados ao vivo que eu eu passei esse conhecimento para eles mas é exatamente o que eu estou te falando aqui só que eu falei claro com mais profundidade lá para a comunidade coragem você precisa encontrar essa paixão agora o passo número três que é o mais talvez o mais importante ou um dos mais importantes que é fazer as pazes com a sua história por quê? algumas crenças precisam ser quebradas como por exemplo sobre a segurança ô gata você quer que eu me jogue que a minha vida seja um risco não eu não quero eu quero que você faça uma transição de carreira segura é por isso que eu estou te dando esse passo a passo aqui mas existem crenças que nos prendem ao passado como por exemplo as falas que você ouvia da mamãe e do papai o que você ouvia da mamãe e do papai quando você por exemplo escolheu o que você faz hoje por exemplo quantas pessoas que você não conhece se é que você não é uma dessas pessoas que em algum momento falou o seguinte olha pai olha mãe eu quero ser bailarina e aí você ouviu isso não dá dinheiro escolhe uma algo que te dá dinheiro aí você ganha dinheiro e aí depois quando você tem a sua segurança quando você tiver a sua casa aí sim você pode fazer o que você gosta esse é o chamado canto da sereia é um canto da sereia que muita gente ouviu alguém ouviu isso coloca aqui eu ótimo Kátia excelente muito bom que você trouxe uma outra crença paralisante a ideia que o tempo já passou e eu garanto pra você que não na comunidade coragem a gente tem a Cíntia Holanda a Cíntia participou do programa blindagem emocional na turma 5 tem uma entrevista que eu fiz com ela pro coragem cast que tá lá no youtube foi a primeira inclusive dessa retomada do coragem cast sabe quantos anos a Cíntia tem 72 e ela começou agora aos 72 anos ela começou a mentorar mulheres com mais de 50 anos pra falar de saúde pra falar de vida de bem estar ou seja não tem idade o tempo o tempo é você quem faz é você quem faz tudo bem faz sentido a Mônica eu escutei várias vezes pra pra que pra que pra estudar pra virar malandro acho que pra estudar pra não virar malandro deve ser isso o Marcelo eu nunca escolhi o que eu fiz aliás Marcelo esse é um condicionamento que todos nós passamos veja se faz sentido isso Marcelo nós escolhemos muito pouco nós fomos adestrados a escolher muito pouco e isso tem muito a ver não apenas com a nossa família mas tem a ver com a escola tradicional a escola tradicional que a maioria de nós estudou a escola tradicional não faz você escolher nada sempre lá tem uma tia da quinta série que fala o que você tem que fazer o que você tem que estudar como que você tem que fazer ela te diz a resposta certa e você só vai lá e decora aquilo e e passa de ano ou não ou seja você passa 10 15 anos numa escola sem escolher nada sem escolher nada é um condicionamento que a gente tem por isso que é tão difícil você escolher por isso que é tão fácil a gente aceitar que alguém nos dê um caminho um caminho seguro faz sentido Marcelo então fazer as pazes com a nossa história é fundamental pra gente quebrar essas crenças como a Kátia disse sobre que a vida a questão o tempo já passou as crenças dos pais essa profissão não dá dinheiro isso aqui não é não é bom porque o pai e a mãe eles não fizeram isso por mal eles buscaram claro te proteger mais dentro do que eles acreditavam e uma coisa importante o mundo ele mudou completamente nos últimos 20 anos completamente a internet ela possibilitou a quebra de barreiras geográficas por exemplo fala de onde você está falando agora só pra gente ver isso aqui de onde você está falando escreve aqui pra todo mundo independentemente se você está aqui a primeira vez ou se você já me acompanha só pra gente ver isso há 20 anos era impossível eu encaro por exemplo as lives como uma palestra uma palestra antigamente pra você dar uma palestra você tinha ainda hoje claro mas antigamente era o seguinte eu tinha que ir pra um lugar reunir as pessoas e essas pessoas iam até mim certo ou eu iria até elas na cidade delas olha só vamos ver aqui a gente tem pessoas do Rio Grande do Sul Rio de Janeiro São Paulo Guarulhos a minha cidade Cuiabá Ribeirão Preto Alfenas Minas Gerais Santa Catarina Belo Horizonte Minas Gerais São Paulo Minas Gerais Chapecó Santa Catarina Goiás Palmas olha só tem vários estados aqui isso era impossível antes ou seja a internet quebrou essa barreira percebe e isso pro trabalho profissionalmente também isso é uma facilidade hoje você pode vender você pode se comunicar com várias pessoas mas pra isso claro você precisa de conhecimento Santa Catarina Rio João Pessoa que legal olha só a gente tem aqui praticamente todas as regiões do Brasil pelo menos das cinco regiões eu acho que identifiquei pelo menos um estado diferente olha isso tá percebendo como é possível mas pra isso você precisa fazer as pazes com a sua história quarto passo importante esse também é fundamental adquirir blindagem emocional controle das suas emoções e dos pensamentos controle das suas emoções e dos pensamentos seria aqui falando você precisa ter blindagem emocional por quê? porque a sua mente lembra que eu te falei do ego no início o ego não quer que você se arrisque o ego pra ele não importa que você está infeliz no seu trabalho pra ele o que importa é que você está viva então ele te mantém onde você está e é por isso que eu preciso ter blindagem emocional pra suportar o processo sem isso eu não consigo suportar o processo e eu desisto tudo bem faz sentido isso pra você coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido pra você e o quinto tenha sempre um mentor ou uma mentora tenha alguém que já passou por esse processo por quê? porque isso vai facilitar vai acelerar o seu processo vai tornar o seu processo mais fácil tentar sozinho e aliás tentar é um péssimo verbo porque ele já pressupõe que você vai errar que você vai fracassar mas fazer sozinho é muito arriscado por quê? porque você não vai ter quem te puxe muitas vezes e a sua mente vai te dominar as circunstâncias vão te dominar quantas pessoas que eu não mentoro que muitas vezes eu tenho que na verdade puxar de volta e trabalhar por exemplo a mentalidade não é apenas ah, vamos aqui fazer a sua transição de carreira vamos aqui ver os seus valores as suas opções não muitas vezes o papel do mentor é te puxar e não deixar você desviar do teu caminho pra fazer pra que você não desista ah, Neide cheguei no trabalho e já estressei evidências Neide evidências evidências um mentor vai encurtar o teu caminho não vai tornar mais fácil mas vai encurtar o teu caminho tudo bem faz sentido isso pra você então pra você sair dessa infelicidade profissional e eu acho que você já entendeu quanto isso impacta na sua vida porque impacta em todas as áreas você precisa você precisa de uma direção você precisa da clareza é assim que você vai destravar a sua vida isso, Gabi clareza e direcionamento exato é isso, por exemplo o papel do mentor ou de uma mentora é isso é te dar essa clareza e essa direção por quê? porque ele já passou por isso eu já passei por duas transições de carreira na minha vida e olha eu fui muito feliz em ambas eu não saí da dor eu tava em dor claro mas não foi uma coisa assim que nossa por exemplo o jornalismo foi uma escolha minha genuína minha fui muito feliz mas chegou um momento que que não dava mais assim como o marketing teve uma hora que não dava mais e aí eu faço o que eu estou fazendo hoje e isso é muito importante que eu quero que você entenda agora pra gente fechar aqui a nossa conversa dessa manhã você está alguma coisa a tua profissão hoje ela não define quem você é isso não é uma pedra absoluta que você não possa reescrever por exemplo hoje eu estou mentor de coragem eu estou hipnoterapeuta mas isso não significa que eu sou mentor de coragem eu sou hipnoterapeuta eu estou isso me dá liberdade pra que talvez daqui a alguns anos eu queira fazer outra coisa e eu estarei outra coisa tudo bem faz sentido isso pra você coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado eu vou dar a dica de um ótimo livro aqui pra você daqui a pouquinho a Gabi a tendência eu acredito que seja as pessoas fazerem essas transições aposentar numa mesma profissão será cada vez mais raro sem dúvida nenhuma e sabe que a razão disso Gabi a própria internet porque a internet te apresentou várias possibilidades e isso são estímulos que fazem com que a sua habilidade única ela seja aflorada e aí claro você quer testar você percebe que aquilo tem tem congruência com o que você gosta e isso vai gerando essa insatisfação né essa essa busca talvez por uma outra carreira tudo bem é ser feliz ótimo Márcia a Kátia sua análise sobre a escola ah como aprendizado beleza maior aprendizado tudo é transição porque estou não sou exatamente nós estamos nós estamos e isso tira um peso muito grande você não precisa agora nessa transição nessa escolha que você tem que fazer isso é definitivo nada precisa ser definitivo nada ah então eu vou fazer de uma maneira desleixada sem responsabilidade óbvio que não mas nada precisa ser definitivo você precisa se permitir muitas vezes a a experimentar coisas diferentes legais claro mas você você precisa você pode ter esse direito a Cristina quebrar as crenças sobre segurança mas você já está no processo hein Cristina olha para isso de maneira positiva tá bom Apoliana a felicidade que traz o sucesso sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma e eu falei do jeito Harvard é um ótimo livro eu não estou com ele aqui está lá no consultório mas é um ótimo livro mas o livro que eu vou te indicar é esse daqui ó muita alma nessa hora um livro muito legal do Kiko Kislansky Muita Alma Nessa Hora ele fala sobre empreender com propósito é um ótimo livro para você se inspirar Muita Alma Nessa Hora é o livro que eu indico para você a Simone aprendi que eu tenho que saber o que me brilha nos olhos é fundamental para eu ser feliz sem dúvida nenhuma eu garanto para você quando você faz algo com amor com alegria verdadeira os resultados eles são inevitáveis 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 estar aqui todos os dias para mim é uma alegria enorme eu não estou aqui forçado eu não estou aqui forçado eu estou aqui porque realmente eu gosto de fazer isso por exemplo quando acaba a temporada das lives eu sinto falta eu sinto falta então quando você realmente coloca o teu coração no que você faz é inevitável que o sucesso venha ele vem tudo bem a coisa mais importante que tenho aprendido com você é ação sim coragem é ação coragem é ação então é colocar em ação sempre 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 bom como eu gosto muito de falar com você obviamente a noite tem mentoria ao vivo então ó venha se você talvez esteja com essa inquietação venha e aí você talvez a gente possa trocar uma palavra e eu possa te ajudar no seu desafio tá bom às 21 horas e 30 minutos mais ou menos nesse horário talvez um pouquinho depois mas 21 horas e 30 nessa região do horário a gente estará junto tá bom é isso a gente se vê às 21 horas e 30 minutos um grande abraço tchau